Bom, esse é o bate-papo conversando com o mal. Estou há muito tempo querendo fazer isso, mas sempre tive um certo receio. Bom, o intuito dessa conversa que vocês vão ver agora é para ajudar em tirar algumas dúvidas e algumas linhas de pensamento. Não é nada, digamos assim, querendo induzir ou querendo fazer com que você acredite ou não acredite em alguma coisa que você já tenha. É apenas para colocar algumas linhas de pensamento a mais sobre alguma questão e dúvida que você tenha. Por favor, pode começar. Bom, a questão de mal é ponto de vista. Então, conversando com o mal, você entende que as minhas atitudes, as minhas ações e eu sou o mal de acordo com o seu ponto de vista e de acordo com a sua realidade do que você tem como certo e como errado. Levando em consideração isso, as maioria criam opiniões sobre certo e errado e podem vir a suplantar o direito individual de dizer o que é certo e o que é errado. Então, dizer o que é mal, o que é bom, varia de acordo com várias situações inerentes, seja em qualquer aspecto ou por qualquer questão de modificação cultural. Entendo a sua colocação, mas há de se convir que, dependendo do padrão de energia que você esteja existindo, você consegue dizer se isso é bom ou se é mal, dependendo da sua densidade energética? A densidade energética, ela vai variar de acordo com o que você é afim. Nem todas as pessoas que estão vivendo numa densidade sutil são totalmente felizes e insatisfeitas que estão ali. Nem pessoas que estão vivendo numa densidade mais baixa são totalmente infelizes e insatisfeitas ali. É uma questão de momento de vida, de como você escolhe viver direito, livre-arbítrio, coisas que são muito faladas, muito pouco aplicadas ou muito pouco entendidas pela maioria das pessoas. Então, você está dizendo que o livre-arbítrio e as questões que são colocadas aqui não são compreendidas corretamente, variando de acordo com as questões culturais de cada local? E isso está mudando e modificando a maioria das pessoas viventes aqui sobre a Terra? Viventes e não viventes Veja que tudo está vivo, tudo existe, vida existe em tudo, de forma que vocês compreendem e não compreendem, vocês ainda acreditam que são a única raça sobre o planeta, vocês ainda acreditam que esse grande universo só existe vocês de vida, em sua maioria, não todos. Porém, a questão de compreensão da utilização da liberdade que vocês têm, embora muitos de vocês já tenham destinos traçados, fazendo apenas pequenas variações de acordo com as decisões pequenas e grandes que vocês tomam em sua vida, A variação disso é simplesmente a questão de aceitar ou não aceitar, que você pode, que você pode, muitas das vezes, a questão limitadora é sua própria consciência, além das normas culturais, normas políticas, normas legais, normas religiosas que vocês, muitas das vezes, se auto-impõem. Então, partindo do princípio que eu, como indivíduo, tenho uma cultura religiosa, sigo uma determinada sociedade, eu tenho um padrão de identificação do que é bom e do que é mal. Eu julgo o que é bom e o que é mal baseado na minha consciência e na minha realidade, que pode ser diferente para cada e qualquer pessoa que caminha sobre a Terra. Agora, levando isso para uma questão um pouco genérica, embora eu não goste de generalizar, levamos em consideração que, seja a cultura de cada região, seja ela nacional, internacional, Isso, com o tempo, com o passar do tempo, do passado até o presente momento, eu vejo que existe uma, digamos assim, uma, como eu posso dizer isso, meu Deus? Aparece que existe um aumento da sensibilidade das pessoas quanto a todo tipo de questão. As questões que são sensíveis para a maioria das pessoas são de acordo com aquilo que são, que recebem desde o berço de educação até o presente momento. E isso vai modificar de acordo com o passar, a evolução humana, a evolução da tecnologia e tudo isso. A maioria das questões que antes não eram muito notadas e hoje são muito notadas, são parte da sua evolução. E sendo isso parte da sua evolução, vai variar de acordo com o local. Pode parecer que não existe uma questão muito, uma ordem, para esse processo evolutivo, mas eu acredito que existe. Porque, primeiro, existe uma evolução em conjunto que não é somente a de vocês, mas a nossa também. Ou seja, a evolução de seres carnados, a evolução de seres desencarnados, independente da sua frequência vibracional. Seja embaixo ou em cima, para facilitar o entendimento. E vocês classificam como mal quem está embaixo e bom quem está em cima. É direito de vocês essa classificação, seja eu concordante ou discordante. Agora a grande questão é o perceber de como vocês fazem essas limitações e essas limitações são passadas na sua educação. Isso é bom para a evolução de todas as outras. É ruim para a de vocês. Faz sentido isso para você? Faz sentido para mim que uma pessoa que é muito sensível e que tem dificuldade de encarar a sua realidade aqui na matéria, ajuda a evolução de outras entidades, sejam elas de densidade superior ou densidade inferior? Isso parece estranho. Por que você diz isso? Eu digo isso porque, para entidades de densidade superior é trabalho, para entidades de densidade inferior é alimentação. Então quer dizer que você se alimenta da energia gerada por nós aqui na matéria, onde independente da cultura, independente da sensibilidade, independente do que for, de crer ou não crer, isso acontece. Isso é fato. Porque nós nos alimentamos da energia gerada por vocês. Essa energia, ela pode ser densa ou sutil, variando de acordo com as emoções de vocês. Emoções e ações. Dependendo das reações às suas ações, geram uma energia potencial muito, digamos assim, produtiva, para questões, seja elas de construção, de alimentação ou de arrecadação de novo rebanho. Ou seja, quanto mais pessoas trabalhando, mais necessidade de energia e mais energia é gerada. Mais pessoas trabalhando? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que quanto mais pessoas desencarnam em processos negativos, e vocês entendem como negativos, eu entendo como processos de livre escolha, estão se arrebanhando a culturas onde a energia é mais densificada. E quando eu digo culturas, culturas que talvez vocês até não conheçam. Não existe uma limitação, seja por região, seja por religião, política ou qualquer coisa assim. Embora haja duas questões individuais que o fazem juntar-se a grupos de ideias afins, o trabalho pode ser feito em conjunto por todas essas pessoas, independente de suas crenças. E que trabalho seria esse? Seria o trabalho de absorção de energia e crescimento, independente da forma que se acredita. E por isso vocês dizem que o mal se propaga, como o bem também se propaga, lembrando o bem e o mal de acordo com o que cada um acredita. O mal pode ser bom para uns, o bem pode ser mal para outros. Vamos fazer o término dessa conversa e eu vou, se você me permitir, eu vou abrir a possibilidade de que pessoas façam perguntas para vocês. Você está de acordo? Sim, eu não me incomodo de responder, não me incomodo de estar aqui fazendo isso. Auxiliar as pessoas a pensar é algo produtivo e muitas das vezes a compreensão do que cada um pode ter como verdade pode ser tanto bom, para cima ou para baixo. Mas a questão é que o desenvolvimento e a evolução, diferente da forma que você, João, acredita, não é somente algo redirecionado à luz, à escuridão também. Eu discordo de você, realmente, eu discordo, eu acredito que seria a mesma coisa que andar para frente e andar para trás, mas não vejo possibilidades de eu querer andar em direção à escuridão, a não ser que seja para tirar alguém de lá. Pontos de vista que são diferentes, eu respeito o seu ponto, você respeita o meu e continuamos a nossa conversa. Pode ser que, dependendo de que isso vá à frente ou não, eu consiga mudar a sua opinião. Eu duvido, eu duvido. E você gostaria de deixar algum nome ou alguma forma da qual você gostaria de se apresentar e ser conhecido? Não, quero apenas continuar essa conversa. Seria um anônimo, serei um anônimo. Então, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.